E a tocha olímpica passou nesta quinta-feira pelas ruas de Várzea Grande e Cuiabá, em Mato Grosso. Em Várzea Grande, um dos condutores foi o velocista e campeão paralímpico dos 100, 200 e 400 metros em Pequim, Lucas Prado, que é da cidade. Em Cuiabá, sob aplausos da população, a chama olímpica foi levada com muito gingado por um professor de capoeira. Amanhã, o símbolo dos jogos estará numa das regiões mais belas do país, o Pantanal.